Estou muito feliz de poder voltar a competir nas primeiras posições. Já tem algumas etapas que a gente estava classificando bem, mas o carro não aguentava a corrida inteira. Então agora a gente pode mostrar que tem um ritmo. Eu estou sempre muito feliz de trabalhar com a equipe, eu sei do potencial deles e o que eles me proporcionam. Só mostra que a gente está numa evolução muito boa. Então a gente poder renovar o contrato me dá ainda mais segurança para trabalhar. Agora a gente vai em busca de mais vitórias nesse ano. Essa vitória veio em um excelente momento na hora que a gente conseguiu ter essa renovação. Então tenho certeza que dá uma tranquilidade a mais para mim e para eles também, para que a gente possa cumprir os nossos objetivos. Tem muita coisa para acontecer nesse ano e eu confio no trabalho deles para que a gente possa ter plenas condições de brigar pelo título mais uma vez.